Você quer rodar GTA V no Ultra, moleque, então você tem que conhecer a máquina veneno da Rockets Além de ser poderosíssima, é uma máquina animal Vença de forma silenciosa, Rockets, link na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patrícia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de FIVA, pessoal E hoje sim, vamos jogar uma partida, e antes de começar eu queria mostrar a minha escalação pra vocês O meu time está com a classificação 82 e o entrosamento 91 Todos aqueles pack openings resultaram nesse time, então eu queria mostrar pra vocês aqui a escalação No ataque, eu tô com o Negredo e com o Hernandes Aí no meio eu tenho, na ponta esquerda, o Pedro No meio central, o Gabi, o Valero, o Thiago e na direita, o Bale O Bale é um empréstimo, eu tive que fazer essa atividade pra uma daquelas tarefas de manager Então ele só tem mais três partidas, depois disso eu vou ter que substituir ele Eu acho que já tem até quem colocar aqui no lugar dele, ó Eu posso colocar, por exemplo, o... Puta, pera, eu não tenho quem colocar no lugar dele Acho que depois que ele saiu eu vou ter que mudar a formação um pouquinho Ou colocar o Alex, que não diminui tanto o entrosamento Ou talvez o Miralas, enfim Depois eu penso nisso aqui, porque eu não tenho nenhum meia pra direita Então talvez depois eu mude a formação, depois dessas três partidas De Zagueiros, eu tô com o Mascherano, com o Miranda e com o Laporte O Miranda tem uma ligação bem legal com o Gabi, porque eles jogam no mesmo clube E... bom, eu acho que a defesa tá legal, tá consistente O meu goleiro é o Akinthiv, pessoal Bom, então simbora, vamos começar a partida Eu tenho bastante formação pra fazer, eu tenho bastante carta E depois que eu terminar essa partida aqui, eu acho que eu vou fazer um pack opening Que deve vir para o ar amanhã Eu não sei exatamente ainda quando que vai vir Mas vai ter pack opening também Vamos jogar uma partida online? Eu estou na divisão terrível aqui, na divisão bosta Porque eu joguei pouco, eu tava focando no modo de jogo single player Pra eu poder montar um time bem forte Pra eu ir pra competição multiplayer, certo? Bom, vocês vão ter mais notícias sobre FIFA As pessoas pediram uma jogatina, então eu vou mostrar aqui os melhores momentos Não saiam daí que a partida vai ser bem irada Bom, pessoal, a gente tá jogando contra o Locão FC O time do cara tá maneiro Ele tá com entrosamento 96, a classificação 79 A classificação um pouco abaixo, porém Um entrosamento um pouco melhor que o meu time É, eu acho que talvez eu tenha dor de cabeça Mas enfim, vamos ver como é que vai ser essa partida Bom, simbora então Demos a saída de jogo com o time Charito Hernandes Tocamos no meio com o Thiago Vai ser uma boa partida Eu vou tentar focar no passe de bola aqui Tentar ter grande parte da posse E chutar bem de fora Já partiu pro ataque Ah, aí o corte deu errado, mano Caralho, eu mandei ele dar o corte Mas eu vacilei aqui Acho que eu não devo ter apertado o quadrado direito Bom, simbora pra partida Eu vou mostrar apenas os melhores momentos Bom, simbora Isso aí, consegui recuperar a bola aqui com o Negredo Toquei no meio Ih, caralho, vacilei Puta que pariu Vacilei bonito, velho Caraca Quase deu, quase deu pra fazer Bom, beleza Laporte no meio Vamos lá, toque de bola Puta que pariu Tô tendo uns erros muito feios, mano Vai, Bail Não deixa sair, caralho Belíssimo o bot do Thiago ali, molecada Vamos lá, simbora pro ataque Contra o ataque, Bail Peguei a bola Fiz o primeiro drible Vamos pro meio Toca a bola Não fica com a bola não Porque é óbvio Ai, caralho Não posso fomear com o Bail Que vai ser óbvio que eu vou tentar fomear com o Bail, né Então se eu deixar isso claro pro loucão ali Vai foder Ó o ataque Vargas tentou o drible Que corte do Miranda, jovens Opa, belíssimo drible ali do cabelo, hein Aquela puxadinha chata de marcar Você tá de brincadeira comigo, velho Aiei Porrei Caralho Olha o xuxo do cara, malandro Olha isso, olha isso Caraca, moleque Que golaço Que golaço Enfim, simbora Vai, comecei perdendo Mas vamos pra virada, molecada Que o bagulho aqui é louco, tio Não vou dar mole, não Beleza, pessoal Saí daqui no meio de campo com o Negredo Vamos tentar tocar em bola pro Bail Eita, porra Tá difícil aqui passar da marcação, hein, molecada Toque no meio Beleza Fizemos um belo revezamento Ai, Negredo Não perde a bola aqui, meu filho Vacilamos 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 Beleza Bela jogada de bola Negredo Pro Chincharito Abriu Bateu Pro gol Filha da puta Pega a bola, Chincharito Vamos rápido pro meio Caralho Porra, moleque Tá me tirando Que jogada, hein, velho Olha, Chincharito já abri ali bonitamente No meio Sem só a bica Focando Foi fácil Foi fácil O cara não é bom não, mano Ele sabe fazer gol Mas marcar ele não sabe não, moleque Vamos pra cima Vargas vai tentar vir pra cima Valeu Já roubou a bola Simbora Racha, moleque Racha com os caras Eita, porra Filha aí Roubou a bola bonita ali no meio Gabi Gabi recuperou Douglas Costa no meio Jogo travado Aqui no meio, né Ô, né Caiu no Dib Ali, rapá Thiago pegou Recuperou a bola Passa pra Chincharito Vai abrir espaço Chincharito joga muita bola, hein, garoto Gabi Tem espaço Tem espaço Bateu Puta Grela Randonique Pegou bem Nem sei Não sei falar o nome do que é goleiro, não Moleque Muito difícil Gabi Já recuperou Negredo Abriu espaço Bateu na trave Moleque louco Meu Deus Beleza, roubada de bola Mais um ataque Bola com o Negredo Vamos tentar avançar rapidamente Vacilei Perdi a bola pro Filha aí Chincharito com a bola de novo Vai abrir espaço Vixe, o maluco caiu no Dib E bonito Desviou Chute Randonovic Randonovic deve ser, né Puta que pariu Salvou ali na risca, moleque Contra-ataque dos caras com cabelo Gabi recuperou a bola Toque de bola Tocou aqui por baixo pro Bale O Bale vai tentar agora Criar uma jogada aqui, né moleque Vamos ver se a estrela do time Mostra a sua cara agora Belíssimo drible Toque aqui Putim Chiarito Fácil Só serviu Puta que pariu Olha que o Conco Travou o passe ali, velho Valero vai vir pra cobrança Do escanteio aqui Jogou a bola no meio da área Goleirão saiu Saiu bem Joguei a bola na mão do Randonovic Ele vai tentar fazer a ligação Direta pro ataque Vargas no contra-ataque Tem dois pra driblar Perdeu pro primeiro Masqueira não recuperou Já vai ligar mais um ataque Vamos botar pressão, molecada Bale com a bola Vamos encher o saco um pouquinho aqui Vamos Boa, Bale Boa, garoto Ai, caralho Era pra ele dar o corte Eu errei de novo o corte, moleque De novo Cabela vem por cima Vai tentar puxar a jogada Não pode dar espaço Porque ele sabe chutar de fora da área Vamos botar dois marcadores nele Masqueirando mais um bote perfeito Tá jogando uma partida Esse masqueirando, moleque Meu Deus Vamos lá, Pedro Bom passo de bola Negredo vai tentar abrir um pouquinho de espaço Perdeu pro Douglas Costa Recuperação de bola do locão Negredo recuperou Roubou um passe Vai tentar abrir espaço Teve espaço Bateu Puta Negredo bateu em cima do Randonovic Rapaz A pressão aqui Tá pesada, jovens Tá pesado O moleque só teve um ataque lá Bateu bem E fez o voo A gente tá indo pra cima aqui Boa, garoto Tem que ir em cima mesmo, moleque Bora Ele vai tentar enfiar a bola lá na área, né Oh, não Tentou o passe aqui, rapaz O cara é chatinho O cara é chatinho Na marcação Belo bote do Thiago ali Chegou sem ele esperar Laporte vai tentar avançar Mas vai tocar a bola Porque eu quero ele na defensiva, velho Belíssimo passo do Negredo pro Chincharito Limpou Mais um drible Pro Valero Bateu Travado, velho Faltou um drible ali pra finalizar, hein Cabela veio pra cima Me driblou Eu vou ter que ir pra cima Ele vai tentar bater Que... Nossa Que carrinho do Laporte, leque Segura aí Beleza Negredo tá tentando montar mais uma jogada Bola pro Chincharito Chincharito Hernandes fez a abertura Tocou no meio Pro Valero Driblou Bateu No rebote Garoto Não desiste, Valero Não desiste, Valero Conseguiu recuperar a bola Bateu de novo De cabeça Tirou Triches Ali, Triches Do seu nome do filho da puta Garoto Bora botar pressão Cabela veio pro ataque Gabi recuperou Perdeu pro Vargas E bateu de fora Aqui em febre Segurou Bora retomar o jogo Christian Bale saiu Tá com o caminho aberto Pra ele correr Enfia a bola Belíssimo drible Bale Limpou dois Limpou mais um Uhul Carrinho dentro da área do Cabu Foi direitinho na bola Moleque Foi direitinho Mas beleza A bola com o Thiago de novo Vamos tentar mais um passo aqui pro meio Volta pro Bale Vai tentar fazer o que ele sabe fazer de melhor Que é perder a bola Me fudir Passa em cima Laporte Gabi Toque no meio Pro Thiago Mais um belíssimo toque pro Chincharito Valero Dominou E perdeu Mais uma tentativa Moleque Simbora Não vou desistir ainda não Vamos pra cima do Cabela aí Passou por mim Do outro drible Pedro recuperou Garoto Muito bom Muito bom Tentar puxar mais um ataque Com o Negredo Ele é meio pesadão Mas conseguiu deixar a bola sobrar pro Thiago Chincharito Hernandes Valero Mais um ataque Foi travado na hora do chute Leque Na hora do chute Esse primeiro tempo vai acabar com muita pressão Do Partifaria FC Lesks Simbora Mais um Mais um tempo Vamos lá Vamos lá Na febre Cabela Vargas Tentou fazer o drible ali pra baixo Consegui tirar a bola Toque pro Negredo Vamos já recuperar aí a saída de bola Já deixou pra mim O Pedro levou a falta hein rapaz Cadê o Gizão Cartão campeão Deu ruim Deu ruim Na hora que eu toquei a bola Eu vi que tinha dado merda Gabi recuperou a bola Toque embaixo pro Negredo Mandou o passe pro Valero Tem espaço Vai tentar bater Caralho O Valero é travado toda hora Ih caralho Apertei o quadrado pra tirar a bola E chutei ali sem querer Contra-ataque dos caras Aí vai ser puxado pelo Vargas Vamos mandar um segundo marcador nele Eu quero dois marcadores nele Isso aí Puta que pariu Não pode deixar mano Caralho Não pode deixar Não pode deixar Não pode deixar Boa garoto O cara quase driblou meu time inteiro ali Mas consegui Christian Bale pra cima Eita nós mano O maluco tá violentíssimo Tá violentíssimo Chintiarito já tocou a bola em cima pro Bale E tomou o carrinho E aí o cartão Gizão Boa garoto Tchau Douglas Costa Um abraço campeão Vai fechar mais cedo Vai Laporte vai tocar aqui a bola Porque tá fácil Tá tranquilo Beleza Servimos pro Tintiarito Hernandes Perdi a bola Thiago recuou Miranda com a bola Tentar tirar essa bola daqui logo Porque eu quero Miranda na defesa Gabi fez o drible Sobrou pro Thiago Abriu o espaço Ele vai bater Puta Que pariu Não passou nem uma agulha agora Pelo brilho com o do brother aí Bom O filho da puta tá compensando o empate Ele tá tocando a bola na defesa Não tá avançando Eu vou botar uma pressão Ele vai tentar abrir o contra-ataque Depois que eu for pra cima Pra compensar o jogador a menos dele Agora vai dar problema Que o Vargas é chato pra caralho de marcar Precisa de dois marcadores o tempo inteiro nele Eu quero dois marcadores em cima do Vargas Não para Beleza Puta Que pariu O cara tem cara de ser esses malucos Só sabe bater falta Vou tentar colocar um marcador ali Ver o que vai acontecer Batida perigosa Ele tá vindo Tá enrolando Tá segurando a batida Bateu Não pulou Puta que pariu Na trave, moleque Meu Deus Nenhum jogo nesse Ultimate Team é fácil, rapaz Agora o Pedro vai arrancar O Pedro saiu correndo Tá com o caminho livre Tá com um corredor gigantesco Pra ir Ah Mas perdi a bola Adiantei muito ali, mano Opa Belo corte do Laporte Gabi recuperou a bola no meio Tá tocando a bola Já vamos pra cima de novo, velho Porque eu quero ganhar O Pedro deu um belíssimo drible Foi pra cima Baixou o Valero sozinho aqui no meio Mas não tem espaço pra bater com a perna boa, velho Que merda Acho que tem a bola lá pra lateral de campo Puta que pariu Olha o lance da expulsão aí No replay Beleza Pedro com a bola mais uma vez Vamos tentar puxar a jogada com ele Belíssimo drible Deixamos no chão Avançamos Puta, perdi a bola ali no meio Mas Mascherano O que que... É o Mascherano? Tá ali? Eu espero que não Eu vi o nome rápido Não, não é Mascherano não Mascherano tá aqui, ó Não, é o Miranda Não sei Gabi já recuperou a bola Tocou no meio pro Tintiarito Hernandes E perdeu Tintiarito Hernandes pegou a bola Tá tentando correr e montar a jogada sozinho Vamos ver o que eu consigo fazer com o Tintiarito aqui Porque não tá muito bom pra tocar a bola, não Negredo Pegou a bola Ai, caraca Belo bote do Negredo Outro bote do Negredo Quase consegui roubar a bola na defesa ali, ó Tiago já recuperou a bola pro Tintiarito Hernandes Abriu o espaço Tocou no meio pro Tiago E errou Errou o finalização ali Errei o drible, né? Cabela Vamos pra cima dele Eita, me ferrei Caiu no drible Caiu no drible Mas o Laporte pegou Beleza Simbora, Tiago recuperou a bola pro Christian Bale Vamos tentar fazer uma arrancada com o Bale agora Porque ele tá descansadão Jogou pouco Eita, porra Ai Caralho, mano O cara conseguiu pegar ali bonitamente Vambora, vai Não para Beleza, valeram com a bola Tocou embaixo pro Tintiarito Tintiarito deu o primeiro drible Foi pra cima Tentou driblar outro Mas, meu Deus do céu O cara vem só no carrinho Que filha da puta Cabela me driblou Me deixou catando poeira ali Vamos dois marcadores pra cima dele Não para, não para Não deixa ele espaço Não dá espaço pro cara Não dá espaço pro cara Dois marcadores o tempo inteiro Em cima dele Filha da puta Não faz isso Nossa Quem feve segurou ali as pontas Mas, caralho Que cagada, mano Tintiarito fez o passe Negredo vai tentar fazer alguma coisa Tentou a movimentação Não dá pra fazer nada Tintiarito tá livre Recebeu o passe Perdeu a bola de novo Eu não tô conseguindo passar pela defesa do cara Nem que me fodam Fudeu Cabela vai pegar mais um contra-ataque agora Tentou bater de longe Bateu mal Filha da puta Vamos lá Simbora Vamos tentar dar uma isolada Ele tá com um defensor a menos Vamos lá Quem que vai definir essa jogada, mano Vamos lá Quem vai definir esse jogo Bale Vamos lá, Bale Essa é a sua hora Brilha, garoto Mostra porque você é o melhor jogador desse time, rapaz Ai, caralho Me perdi com a bola Me enrolei Que chambelho Abri o espaço Bateu Aqui, Nive Segurou mais uma Thiago vai tentar agora um contra-ataque Pode ser o último lance do jogo Pedro Fez sua primeira passagem Vamos correr Preciso do Bale lá na frente Vamos lá, time Bela desviada pro Valero Puta, Valero Caralho Não tinha o que fazer O Valero é muito lento Mas o Pedro recuperou Pedro recuperou Tá com raça Boa, garoto Pro Tintiarito Hernandes Mateu Ai A defesa segurou Bola voltou pro Valero Isolando ali Puta merda Vamos pra cima, time Que ainda existe chance Ainda existe esperança Bela remédio lateral Do Tintiarito Do Bale Tocou no meio Pro Negredo Abriu Bateu Pro Valero No último minuto do jogo Moleque Louco Que cagada da porra, velho Nossa Eu não acredito nisso Meu Deus Meu Deus Parem as máquinas Parem as máquinas Noventa minutos Que gol Sensacional Moleque Tô até suando aqui, mano Vocês não tão ligados Meu Deus Nossa Que cagada Que cagada Vamos pra cima Dar espaço Esse canal Acabou Acabou o fila da puta E é isso aí, pessoal Se vocês gostaram Não esqueceu de avaliar Deixando seu joinha E seu favorito Muito obrigado Por ter deixado esse vídeo Até aqui Um abraço Do Patof E até a próxima E valeu